Pague o valor que quiser por diversos jogos e escolha pra onde vai o dinheiro, entre desenvolvedores, caridade, o próprio site e até pra mim. Assim você pode contribuir com o canal. Compra de jogos, livros e pacotes especiais é só no... Humble Bundle. Link na descrição. E aí pessoal, aqui é o M mais uma vez. E basicamente o que acontece é que agora que nós estamos aqui... Nós vamos fazer o segundo final, mas por curiosidade mesmo, pra ver o que acontece. Porque na nossa história original, nós devolvemos o sol e com isso o mundo voltou até todo aquele brilho. Todos os personagens puderam viver novamente daquele jeito. E o jogo ficou travado naquele mundo, não era possível mais simplesmente voltar e tomar uma outra decisão. Então, finalmente estamos aqui de volta. Porém dessa vez, nós vamos fazer Nico voltar para casa. Será que o mundo será realmente destruído? Bom. Isso é o que nós vamos descobrir agora. Eu... Confio no seu julgamento. M. M? O que aconteceu? Está muito escuro aqui. Ah, consigo ver uma luz no fim desse corredor. Acho que ouvi uma voz. Mamãe? Posso ouvi-la me chamando? Agora é só passar por essa parede. E eu finalmente voltarei para casa. Ah, M. Acho que... Acho que isso é uma despedida. Quando eu falar parede, ele está falando da janela ali, né? Como se ele fosse sair do jogo. Ainda bem que conheci você, M. Agradeço por tudo. Que isso? Ele saiu da janela, literalmente. O que foi isso? Ok, né? E terminamos o jogo. Dessa vez com a imagem mais dark do texto. E aparentemente o mundo inteiro foi destruído. As plantas, tudo... Aparentemente tudo foi destruído. Assim como foi dito. Tanto pelo computador, como também pelo autor. Todas as áreas do jogo. Ainda da silva. Ainda da silva. Ainda da silva. Obrigado por jogar. E aí está. O início do jogo. Erro fatal. Messias não encontrado. Desligando. Não. É, o mundo foi destruído. Sem o Messias. Sem a luz. Exatamente. É. Parece que agora o mundo foi completamente destruído. Não só isso, mas o mundo que seria o próprio jogo em si. Ele nem abre mais. Enfim. Muito, muito legal a maneira como eles fizeram para explicar os dois finais. E neste caso nós escolhemos. Enfim. Salvar Nico, mas... Destruir a lâmpada. E consequentemente, o mundo. Bom, de qualquer jeito pessoal, esse aqui seria o segundo final. Parece que escolhemos um final um pouco mais feliz na nossa série original. Bom, mas muito obrigado por terem assistido. Se quiser apoiar o canal, não se esqueça de ver o link do Humble Bundle na descrição do vídeo. Não se esqueça também de me seguir nas redes sociais. E também de entrar no Discord secreto do M. E não percam os próximos vídeos. Valeu. Até mais e tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.